Delta Sul. Se você está pensando em comprar móveis, eletrodomésticos, som, imagem, informática, temos uma ótima notícia. A Delta Sul inaugura nesta sexta-feira, dia seis de julho, sua terceira loja em Santiago. Delta Sul, em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente. Buena gauchada de Santiago, no Boqueirão. Ei, galeta, vai ter uma... Deixa eu vir aqui para te convidar para a grande inauguração na terceira loja Delta Sul, na cidade de Santiago, rapaz. É verdade, vai ter muitas ofertas, vai ter brinde, vai ter pipoca, vai ter show, vai ter ofertas de inauguração para ti, com certeza, para te aproveitar aquelas super ofertas, agora três lojas, três lojas, para melhor atender você, para você também poder adquirir o seu bem, os amigos também, quero convidar os amigos aí de toda a região, pessoal de Jaguari, Unestalda, pessoal de Bonsoroca, né, Campano, ai, Deus do livro, pessoal tudo dessa volta aí, rapaz. Vem para a cidade, vem aproveitar que a inauguração é nesta sexta-feira, né, dia 6 de julho, 6 de julho, aproveita que já vai estar na cidade fazendo um rancho, né, tchau, já vai na inauguração da Delta Sul, porque os primeiros 50 clientes que chegarem até as 9 horas da manhã, hora da abertura das portas da Delta Sul, esses vão ganhar brinde da loja, rapaz. Ah, não só me ver, é só ir, pega papel, pega papel, pega, não tem papel, pega qualquer coisa e anota aí, ó, é na Tito Becon, 1414, na Galeria Boulevard Center, em frente, em frente a Graziotina, rapaz. Este vai ser show, vai ter muita oferta, vai ter brindes, vai ter brincadeira, vão ter até palhaço perna de pau, rapaz, é, o pessoal da equipe do Ordinense, lá de São Leopoldo, quase na capital, então, vem pra cá, vem aproveitar, é show de ofertas na Delta Sul, nesta sexta-feira, show de ofertas de inauguração, é na Tito Becon, 1414, Center Boulevard, amigo, Boulevard, a Galeria, a Galeria Boulevard Center, rapaz. Vem pra cá, terceira loja, em Santiago, vem pra Delta Sul, baguavé. Vem pra cá, vem aproveitar as facilidades e os preços especiais de inauguração. Delta Sul, lojas de móveis e eletro.